Bom, bora partir. Aposentadoria programada. Tira do teu coração aquela ideia de aposentadoria por tempo de contribuição. Esquece isso. Agora a gente tem direito previdenciário, emenda constitucional de número 103 de 2019, já é muito passado, e a gente tem aulas atualizadíssimas aqui, já trazendo a reforma da Previdência com algumas ponderações, já trazendo inclusive algumas manifestações do próprio Instituto Nacional do Seguro Social, algumas manifestações do Super Ministério da Economia, e você, meu amigo e minha amiga, não pode vacilar quanto à aplicabilidade prática do benefício à aposentadoria programada. As aposentadorias excepcionais, que elas acontecem de forma totalmente não planejáveis, e a gente tem a divisão entre as aposentadorias programadas. A aposentadoria programada que vai ser trabalhada agora, meu amigo, minha amiga, exatamente aqui neste momento, é a aposentadoria programada que juntou os requisitos de idade e tempo de contribuição. Alguns estão chamando de aposentadoria programada por idade. Eu prefiro, eu prefiro me remeter ao nome aposentadoria programada. Por quê, Vini? Por quê? Porque eu juntei dois critérios e eu exijo dois requisitos, que não são somente o quê? Idade. Eu não preciso somente atingir a idade para eu conseguir a tão sonhada nova aposentadoria na reforma da Previdência. Meu amigo, além de ter uma idade mínima, tu tem que também ter um tempo mínimo de contribuição. Então, visualiza, identifica e não vacila. Guarde tudo isso aí no teu coraçãozinho. Pensa comigo. Eu junto idade e tempo de contribuição e trago a emenda constitucional de número 103. Sem mais delongas, direto ao foco, bora trabalhar matéria, bora trabalhar conteúdo e a gente vai conversar aqui agora. Pensa aqui comigo, pensa aqui comigo. Vamos lá. Homem tem que ter quantos anos? Tem que ter quantos anos? 65. E a mulherada? 62. Homem é 65, mulher 62 anos. Caraca, Vini. Beleza. Entendi. Só isso? Não. Não é só isso, não. É um minuto de silêncio agora. Um minuto de silêncio. Por que um minuto de silêncio, Vini? Um minuto de silêncio. Aqui jaz o fator previdenciário. Caraca, maluco! Aí o cara tá pensando assim, se dei bem, né? O cara que tá estudando pouco, tá estudando com o concorrente. Caraca, maluco! Se dei bem, porque não tem mais fator previdenciário. Com as novas regras da reforma da Previdência, aqui jaz o fator previdenciário. Então ficou boa, né? A nova regra ficou boa, porque não tem mais fator previdenciário. O fator previdenciário era ruim. Mas vamos lá. Bora trabalhar. Não é bem assim, não, maluco. Não é bem assim, não. Pensa aqui comigo. Antes, eu tinha a possibilidade de me aposentar com uma idade menor. A idade, ela era, efetivamente, uma idade menor. Mas, por isso, por me aposentar sem cumprir os requisitos que a lei anterior estipulava, o valor do meu benefício iria cair. Então, antes da reforma da Previdência, eu tinha uma escolha. Eu tinha uma escolha. Me aposentar mais cedo e ganhar menos, ou me aposentar mais tarde e ganhar mais. A escolha era de cada um. Então, assim, se tu parar, pensar, identificar o fator previdenciário é bom, o fator previdenciário era ruim, meu parceiro, depende da tua visão de vida. Tem gente que espera, que acha que é melhor ficar mais tempo trabalhando para aposentar com um valor um pouquinho maior. Tem gente que pensa, não, eu prefiro me aposentar mais cedo, ainda que eu ganhe menos. Então, essa era a discussão que pairava em torno do fator previdenciário. De tanto o povo reclamar sobre o fator previdenciário é mal, é cruel, é mal que nem um pica-pau, meu amigo. De tanto que a galera reclamou acerca do fator previdenciário, sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Aqui jaz o fator previdenciário. Com as novas regras, o homem vai atingir um tempo mínimo de contribuição, a mulher, ela vai atingir um tempo mínimo de contribuição. Só que, obrigatoriamente, eles vão ter que atingir idade mínima. Homem, obrigatório e necessariamente, vai ter que ter 65 anos. Mulher, obrigatória e necessariamente, ela vai ter que atingir a idade de 62 anos. Não há discussão, não há questionamento. Beleza? Fechado? Ô Vini, show de bola. Mas existe tempo mínimo de contribuição para o homem e para a mulher? Tem tempo mínimo nas regras do regime geral de previdência social? O homem tem que ter uma quantidade mínima de anos para ele trabalhar, trabalhar, trabalhar e conseguir se aposentar? Tem. Tempo mínimo de contribuição para o homem? 20 anos. Tempo mínimo de contribuição para a mulher? 15 anos. Essas regras, para quem ingressou no sistema, pós-reforma da previdência. Quem ingressou no sistema, por exemplo, 2020, 2021, começou a contribuir 2020, 2021, beleza. Homem tem que ter, no mínimo, 20 anos. Atingir a idade mínima de 65 anos. Mulher vai ter que ter 62 anos. Atingindo a idade mínima, atingindo o tempo mínimo de contribuição de 15 anos. Olha só. Quem é meu amigo? Quem é meu aluno? Quem me acompanha? Quem está sempre junto a mim nos eventos que eu faço aqui? Eu lembro de ano passado. Ano passado. Eu ter feito um evento e eu falei o seguinte. Homens que não contribuíram nada ainda, façam pelo menos uma contribuição que você não pega a regra nova. Façam pelo menos uma contribuição. Porque se o homem começou a contribuir com a regra antiga, se o homem passasse a recolher as contribuições previdenciárias antes da entrada em vigor da reforma da Previdência, eu não exigiria dele 20 anos de contribuição. Eu só exigiria dele tempo mínimo de 15 anos. Beleza. Tranquilo. Fechadão. Caraca, Vini. Então tá bom. Isso quer dizer... Olha o aluno ansioso, querendo fazer conclusões lógicas de uma matéria que não tem lógica. Olha só. Então, conclui-se... Olha aquele maluco lá com pensamento raciocinológico na cabeça. Então, conclui-se que se acabou o fator previdenciário, se para os novos cálculos não há incidência dele, ou existe uma nova fórmula de cálculo, então quer dizer que o homem com 65 anos e a mulher... E o homem, quando ele tiver atingido os 20 anos de tempo de contribuição, ele vai levar 100% do salário-benefício. Está certo? Não. Está certo não, Vini? Não. Não está. Olha o que eu quero mostrar aqui para vocês. Olha o que eu quero conversar. Venha. Venha aqui comigo. Venha aqui comigo para que a gente troque essa ideia, para que a gente converse. Esquece a idade. Esquece a idade. A gente pensa na hora de fazer o cálculo. Na hora de fazer o cálculo da renda mensal inicial. Pensa comigo. A mulher, ela precisa ter quantos anos de tempo de contribuição? 15 anos. A partir do momento que a mulher tenha completado os 15 anos, pensando só no cálculo, eu concederia já para ela 60% do valor do salário-benefício. Beleza? Mulherada, completou os 15 anos, já faz jus a 60% do salário-benefício. Beleza, Vini? Então, o homem, quando ele completar os 20 anos de tempo de contribuição mínimos, eu já vou garantir para ele 60% do cálculo do salário-benefício. Está certo? Está certo? Então, quando que a mulher, ela vai levar os 100%? A mulher só vai levar os 100% quando ela tiver atingido a idade mínima, 62 anos. E quando ela tiver, olha que baixaria, e quando ela tiver atingido, 35 anos de tempo de contribuição. Ou seja, a mulher, ela só tem direito a levar 100% do salário-benefício quando ela atingir, na prática, quando ela atingir de forma concreta, palpável e objetiva, os 35 anos mínimos de contribuição. Então, olha o requisito para levar 100%. O homem tem que ter 65%, a mulher tem que ter 62%. Só que, para a mulher, com 62 anos, levar 100% do salário-benefício, quando ela fizer os 62%, ela já tem que ter atingido pelo menos 35 anos de contribuição. Caso ela não tenha atingido ainda os 35 anos de tempo de contribuição, ela até vai poder se aposentar os 62%, mas ela não vai levar 100%. Beleza? Tranquilo? Ficou ligado? Guardou aí no teu coração? Bora seguir. E o homem, Vini? E o homem? Quanto tempo mínimo de contribuição o homem precisa ter para que ele consiga se beneficiar e usufruir de 100% do salário-benefício? O homem precisa atingir 40 anos de tempo de contribuição para que ele consiga usufruir de 100% do seu salário-benefício. Salário-benefício, meu amigo, meu amigo, meu amigo, minha amiga, fica ligado, guarda aí no teu coração, ó, pensou no homem, quantos anos? 20 anos de tempo de contribuição, 20 anos de tempo de contribuição, só esses 15 anos vão ser suficientes apenas para levar 60% do salário-benefício e nada mais. Ô, Vini, e quando o homem completa 20 anos, ele leva tudo? Claro que não. Ele só vai levar 60% do salário-benefício. Para que um homem, aos 65 anos de idade, consiga levar os 100%, ele tem que ter atingido pelo menos 40 anos de tempo de contribuição. Então, meu amiguinho, minha amiguinha, espero que você consiga guardar essa informação aí no seu coração. Aí tu fica, caraca, maluco! Então, como é que eu calculo, por exemplo, um homem que tenha tido 25 anos, como é que eu vou calcular uma mulher que tenha tido, sei lá, 25 anos de tempo de contribuição? Não, vou te dar a dica, ó, vou te dar a dica. Ah, quando eu bater, quando eu bater 15 anos, eu já garanto o quê? 60%. Cada ano completo, posterior aos 15 anos, pensando na mulher, pensa na mulher, se ela tiver completado 15 anos, aí quando ela completar 16 anos de contribuição, ela já tem a garantia de quanto? 60%. A partir do momento que ela completar mais um ano de contribuição, tu garante para ela mais 2% do salário-benefício. Fechado? Tu acaba garantindo. Então, uma mulher com 15 anos de contribuição, ela tem direito a 60% do salário-benefício. Uma mulher com 16 anos de contribuição, ela vai ter direito a 62% do salário-benefício. E assim sucessivamente. Uma mulher com 17 anos de contribuição, beleza? 64, né? Uma mulher com 16 anos, 62. Uma mulher com 17 anos de contribuição, ela vai fazer jus a 64% do salário-benefício. Ou seja, cada ano que ultrapassar os 15, tu soma mais 2% ao salário-benefício. Até quando ela chegar a 35 anos de contribuição, ela já vai conseguir ter atingido o quê? 100% do salário-benefício. A mesma coisa com o homem, ó. A mesma coisa. O homem completou 20 anos de tempo de contribuição, 20 anos de tempo de contribuição, tu garante para ele quanto? 60% do salário-benefício. Indiscutível. Tranquilão. Thank you this, beleza? Tu garante para ele 60% do salário-benefício. Ô, Vini, o homem completou 21 anos de tempo de contribuição. 21 anos de tempo de contribuição. Tu vai garantir para ele quantos por cento do salário-benefício? Tu vai garantir para ele mais 2%. Fechado? Completou 20, 60. Completou 21 anos de tempo de contribuição. Tu soma mais 2%, ele vai fazer jus a 62%. Assim sucessivamente. 22 anos de tempo de contribuição. Tu soma mais 4%. Cada ano soma 2%, ele vai fazer jus a 64%. Até chegar um momento que esse homem vai completar 40 anos de tempo de contribuição. 40 anos de tempo de contribuição. E assim, ele vai conseguir atingir os 100% do salário-benefício. Beleza? Tranquilo? Ó, ó. Fica ligado. Se tu tá visualizando isso daqui, se tu tá identificando, tu tá captando a informação, tira o print, marca lá no Instagram, marca o Prof. Vinicius, marca o Alphacom, marca geral, hein? Aí tu pensa, caraca, então deu problema agora. Deu problema. Deu problema. E a gente vai finalizar esse bloco já já, agora não. Calculando o valor do quê? Do salário-benefício. E isso arrebenta com a nossa vida. Vem aqui comigo, ó. Acompanhe-me aqui. Vem aqui comigo, por favor. Só pra gente trocar uma ideia, só pra gente continuar. O que que é importante que você entenda, identifique e visualize, ó. Ó, teve um último concurso, por exemplo, da Receita, teve o último concurso, por exemplo, de NSS, e a gente vai adaptando aqui o módulo, a gente vai adaptando os eventos, os módulos, e vai direcionando pro concurso do momento. Eu realmente imagino que o concurso do momento, é, seja um, a gente pode ter uma Receita Federal, a gente pode ter um concurso de NSS, não interessa qual é o concurso do momento. Mas, o mais relevante, é que a gente vai adaptando aqui a legislação previdenciária, para aquele concurso que a gente realmente imagina, que é a bola da vez. Ah, Vini, eu só quero INSS, eu só quero Receita, eu só quero TRF. Pô, cada um fica naquele concurso que achar que é mais proveitoso. Mas a minha sugestão pra você, abra o seu leque de opções, estude para outros concursos da mesma área, da mesma carreira. Tu estuda pra carreira administrativa, busca outros concursos ali correlacionados. Estuda pra tribunais, vai buscando ali aqueles concursos correlacionados e não vacila. Perfeito? Vem aqui, Vini, vamos lá, vamos lá. Bora discutir isso daqui. Trabalhador rural, teve alteração? Cara, teve uma sucintazinha de diferença em relação ao que era trabalhado anteriormente. Quando a gente pensa no trabalhador rural genericamente, teve alteração nenhuma. O trabalhador rural, o trabalhador rural, ele teve aqui uma idade menor pra que ele possa usufruir da sua aposentadoria. A gente pensando no tempo, nada muda. Assim como era na regra anterior. Pensa no tempo mínimo, nada mudou. Agora, quando a gente pensa no trabalhador rural, a idade mínima pra ele conseguir se aposentar, houve alteração? Olha só, mudou nada. Homem, 60 anos. Mulheres, 55 anos. Até houve briga, discussão, na época que o projeto estava tramitando, na época que o projeto estava efetivamente tramitando, mas o que a gente tem de efetivo é que produtor rural, garimpeiro e pescador artesanal, os trabalhadores rurais estipulados pelo texto constitucional, não houve alteração em relação à idade mínima. Mas, Vinícius, teve alguma mudançazinha? Se tu olhar cara a cara assim, na legislação anterior, a gente falava do segurado especial. E a gente discutia expressamente que o segurado especial gozava dessa redução de 5 anos. Na atual legislação, a gente não fala expressamente do segurado especial. A gente fala do trabalhador rural. A gente fala do trabalhador rural. Onde estão compreendidos quem? O produtor rural e o pescador artesanal. Beleza, Vinícius. E o garimpeiro, ele é segurado especial? Não. É contribuinte individual. Mas, embora seja contribuinte individual, ele goza daquela redução de 5 anos, dada a natureza da tua atividade. O que é importante que você verifique? Esses caras gozam aqui desses requisitos diferenciados porque a atividade dos caras é muito mais danosa para a integridade física. Pensa num cara que é trabalhador urbano, vai em Gomadim, vai no ar-condicionado, do trem, do metrô. Embora possa ser um pouco desconfortável ali, o cara consegue ir, consegue voltar. O cara chega a casa, o cara trabalha num ambiente saudável, na maioria das vezes. Totalmente diferente do produtor rural. Totalmente diferente aqui da atividade de pesca artesanal. Totalmente, nem falo da atividade de extração mineral. Essa eu nem toco. O cara, a qualquer momento, explode tudo, aqui jaz o meu amigo garimpeiro. Então, parceiro, tu tem que visualizar, tu tem que identificar que produtor rural, garimpeiro e pescador artesanal gozam, sim, dessa redução na idade. Caraca, show de bola. Tranquilo, identifiquei. Mas, ouvine, mas, ouvine, e o meu amigo professor? Todo mundo falou que deu problema pro professor? Todo mundo conversou e falou que deu problema? Olha só, gente. O professor, a gente continuou tendo aquela ideia de só haver diferenciação pro professor da educação básica. Por exemplo, o professor Vinícius Rodrigues, goza desses requisitos aqui? Não. Aqui só vão estar estabelecidos os professores da educação básica, do ensino fundamental, do ensino médio e da educação infantil. Opa! Professor da educação básica, ensino médio, ensino fundamental e educação infantil. Fundamental, médio ou infantil. Esses caras aqui, esses professores e essas professoras vão gozar de uma redução nas suas respectivas idades, nas suas respectivas idades aqui, uma redução de 5 anos, não em relação ao trabalhador rural. Eles gozam de uma redução de 5 anos em relação ao trabalhador comum. Como assim? Trabalhador comum homem, 65. Diminui 5. 60. Tranquilo. Trabalhadora comum mulher, ela goza de uma redução de 5 anos. Se a trabalhadora comum precisa de 62 anos, o trabalhador professor, ele vai gozar dessa redução na ordem de 57 anos. A trabalhadora mulher, professora, vai gozar dessa redução de 57 anos. Diminui 5 anos em relação à regra geral. Só que aquela discussão que já havia, mas que precisa continuar existindo, é justamente a seguinte. Professor goza da redução de 5 anos, hoje na idade? Sim. Hoje o professor goza da redução de 5 anos na idade. É diferente aqui, dos trabalhadores rurais. O homem goza de uma redução de 5 anos. A mulher, ela não goza só de uma redução de 5 anos. A mulher diminui a idade bem mais do que o professor. A mulher tem uma redução de 7 anos na idade. A mulher, trabalhadora rural. Fechado? Então, aposta minha para a prova. Eles vão te perguntar. Trabalhadora rural mulher, reduz a idade, reduz a idade em 5 anos em relação aos trabalhadores comuns? Não. A mulher, ela vai continuar com a idade da regra antiga, 55 anos de idade. Regra nova, para professores, mulher 57, homem 60 anos de idade. Então, fotografa mentalmente, dá aquele print, dá aquele print, para tu marcar lá no Instagram, Professor Vini, para tu marcar lá no Insta, toda rapaziada do Alfa que tu conhecer, bota lá na sequência, e fala, hoje é dia de previdenciário, hein? Força, o fato da ano. Então, vem aqui comigo. Vamos embora continuar. Vou dar uma apagadinha aqui, papum, para a gente trocar uma ideia. Ó, vou dar uma apagadinha aqui, só para você visualizar uma discussão bem palpável, bem objetiva, que a gente precisa ter. Olha o que é importante aqui para você saber. ó, salário, benefício. A gente precisa definir o seguinte, como chegar ao cálculo de 100%? Essa é uma discussão totalmente relevante, fechado? Essa é uma discussão totalmente o quê? Relevante, para essa problemática aqui agora. Antigamente, a gente tinha aquela regra, nós tínhamos aquela regra de 80% das maiores contribuições. Beleza? A gente eliminava as 20% menores e a gente só incluía as 80% maiores contribuições de segurado. Lembra disso? Identificou isso? Beleza. Hoje, Vini, essa regra aqui, ó, já era. Hoje, só é, são relevantes 100% das contribuições apuradas no período básico de contribuição. No período básico de contribuição. Como assim, Vini? Eu pego toda a vida contributiva do segurado, a gente tem aquela discussão a partir de 94, plano real, mas é totalmente discutível, porque quem é profundo conhecimento sabe da revisão da vida toda, mas é uma outra discussão. eu pego o período básico contributivo, eu pego as 100%, todas as contribuições do segurado, eu não elimino as 20% menores, imagine você que o segurado realizou 200 contribuições previdenciárias. Eu somo as 200 contribuições previdenciárias, vai ter valor, vai ter um monte de valor variado, e eu divido pela quantidade de contribuições. Eu vou ter contribuição aqui na ótica de 5 mil, de 6 mil do novo teto, eu vou ter contribuição aqui na ótica de 4 mil, de 3 mil, vou ter contribuição aqui de um salário mínimo, vou somar todos esses valores, e vou dividir exatamente pela quantidade de contribuições, porque agora eu não vou eliminar, eu não vou eliminar, eu não elimino mais, por exemplo, eu não vou eliminar as menores contribuições, eu vou me utilizar de todo o período contributivo, e essa é que é a ideia, fechado? E essa é que é a ideia. Ô Vini, então, o produto dessa divisão vai corresponder a 100% do salário benefício, é isso mesmo? É isso mesmo, é isso mesmo, então tu tem que verificar, tu tem que visualizar, e tu tem que guardar no coração, mas aí o cara ficou com aquela pulguinha atrás da orelha, o cara ficou com aquela pulguinha atrás da orelha, fiz o cálculo, fiz o cálculo, fiz essa média aritmética sobre todo o período contributivo, deu um valor de 700 reais, porra Vini, isso é menor que o salário mínimo, então um valor muito baixo, não, se o benefício substitui a renda mensal do trabalhador, ele não vai poder ser pago na ordem inferior ao valor do salário mínimo vigente, então, a gente faz todos esses cálculos, mas a gente garante, mas a gente garante o valor sempre de um salário mínimo para os benefícios que substituam a renda mensal, que substituam a renda mensal do trabalhador, o cara que só contribui em cima de um salário mínimo, nem vai fazer diferença essa problemática que a gente trouxe aqui, esses cálculos todos que a gente está trabalhando aqui, beleza? Então, toda essa problemática só traz para a gente a ideia de trabalhadores que venham a contribuir acima do valor do salário mínimo, quem contribui sempre na ordem de um salário mínimo vai se aposentar e vai levar um salário, aí não tem discussão. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL